E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Nesse vídeo a gente vai dar continuação a um episódio que eu fiz há mais ou menos uma semana sobre temas de checkmate. Naquele vídeo a gente tratou essencialmente de 5 temas com alguns extras. Ficou muito legal e foi muito bem recebido aquele vídeo, a galera pareceu gostar bastante. Então por isso eu decidi fazer uma parte 2 e a gente vai estudar hoje mais temas de checkmate. A gente vai seguir o mesmo formato que no vídeo anterior, a gente vai ver o tema e aí 3 exemplos em situações mais práticas onde o tema acontece pra gente ter uma ideia de como aquilo ali se aplica numa partida real. Então se você não tiver visto o primeiro episódio ainda, eu recomendo que você veja. Ficou bem legal aquele vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra você clicar aí pra lá. Então assumindo que você já viu aquele vídeo agora, vamos pros temas começando com o mate árabe. Então o mate árabe acontece da combinação de um cavalo e uma torre pra dar checkmate. Essa configuração é essa aqui que tá no tabuleiro. A gente vai jogar nessa posição torre pra H7 e esse lance aqui é checkmate. Porque a torre dá um check com o suporte do cavalo pra que o rei adversário não possa tomar e o cavalo faz o papel de cobrir o único quadrado de fuga que o rei adversário teria. Isso é extremamente importante. Então só com essa combinação de uma peça menor e uma maior a gente já consegue dar checkmate. Agora vamos ver os exemplos então, vamos ver como esse tema acontece em situações um pouquinho mais práticas. Então aqui a gente tem a nossa primeira posição. Eu recomendo que pra todos os exemplos que a gente vai resolver ao longo desse vídeo pra ver como esses temas de checkmate acontecem, você pause o vídeo antes de eu mostrar a solução e tende a resolver você mesmo. Isso vai te ajudar a ter uma ideia melhor da posição e treinar a sua própria visão tática pra quando esse tipo de posição acontecer você conseguir encontrar nas suas próprias partidas também. Então vamos lá. Esse exemplo aqui é as pretas que jogam e eu tirei de uma partida real que aconteceu entre Reiner com as peças brancas e Wilhelm Steinitz com as peças pretas, o primeiro campeão mundial oficial, né? Essa partida aconteceu em Viena em 1860, então eu tirei de lá do fundo do baú essa aqui. Ok, então a gente começa a ver a questão do tema do mate árabe quando a gente repara que esse cavalo aqui tá bem perto do rei adversário e a gente tem uma dama e uma torre que podem ser usados pra complementar essa peça. Então o mate árabe que poderia acontecer nessa posição seria com essa torre aqui vindo parar aqui em H2 ou aqui em G1. Só que não tem nenhuma maneira de fazer com que isso aconteça imediatamente, né? A gente precisa organizar essa rota. E aí que vem a ideia do lance dama toma H2 check sacrificando a dama. Nesse caso ele é forçado a recapturar com a torre, né? Porque o cavalo defende e não tem mais pra onde ir com o rei. E uma vez que ele aceita esse sacrifício, aí libera a via da coluna G pra gente conseguir jogar a torre pra G1 e aqui vai ser checkmate com o suporte do cavalo. Nesse caso tem uma torre aqui nesse quadrado que cobre o rei e impede ele de vir pra cá. Mas mesmo que não tivesse nenhuma peça aqui em H2, o cavalo também cobriria. Então esse é o tema do mate árabe. Vamos pro nosso segundo exemplo. Aqui a gente tem mais uma posição onde já dá pra reparar o cenário acontecendo, né? Tem duas torres aqui e um cavalo bem posicionado perto do rei adversário. Só que por enquanto o branco tem essa torre na coluna G que tá cobrindo e tá ajudando na defesa. Além disso, esse cavalo aqui não tá posicionado no lugar ideal por enquanto, né? E a gente combina essas noções da posição pra encontrar o lance aqui. Torre F2 check. É a primeira coisa que a gente considera, né? Porque não dá pra bloquear, a gente poderia até só tomar com a nossa torre e tá defendido. Então supondo que o branco vá tentar mover o rei aqui, que é pra esse único quadrado que tem. Agora a gente sacrifica a nossa torre em H2 pra atrair o rei de volta pra esse quadrado e liberar o caminho da outra torre. Então quando ele aceitar esse sacrifício aqui, é o único lance, né? Agora a gente posiciona o cavalo no lugar certo com o cavalo F3 check. E aí quando ele moveu o rei não dá pra entrar na coluna G, né? Por causa dessa torre. Então quando ele moveu o rei de volta, a gente entra naquela configuração ideal do tema do mate árabe. A gente vai tomar aqui o cavalo defende a torre e cobre o quadrado de fuga. Só pra mostrar aqui, depois de rei pra H1, esse seria o lance que leva ao mate árabe, né? Bloquear, como eu falei, não funciona. A gente vai tomar e depois de ele mover dá mais um check. E quando ele vem pra cá, a gente cobre com a outra torre e isso aqui é checkmate. Então ok, vamos pro nosso terceiro exemplo do mate árabe. Então nessa posição aqui, mais uma vez, a gente vê um cenário parecido acontecendo. Aqui a gente já tem uma ameaça grande, né? Como a nossa dama e a torre estão ocupando a coluna H e ameaçando esse ponto em H2, a torre do branco tá atrelada à defesa. Se ele movesse essa torre pra qualquer lugar, a gente poderia jogar dama H2 checkmate. Essa noção ajuda a gente a encontrar o lance cavalo pra F3, que é um check, aparentemente ele poderia tomar, né? Mas logo a gente percebe que se ele tomar esse cavalo, ele perde pra checkmate. Então se ele não tomar depois de cavalo F3, o único próximo lance seria rei pra H1. Só que agora a gente tem um cavalo bem posicionado pra fazer o mate árabe, cobrindo esses dois quadrados importantes aqui, e a gente tem essa torre. A gente só precisa abrir o caminho pra ela, e aí a gente vai sacrificar a dama nesse quadrado pra poder fazer isso. Uma vez que ele tomar com a torre, que é o único lance legal aqui, a gente toma com a nossa, é um check protegido pelo cavalo, e também o cavalo cobre o outro quadrado de fuga. Então esse foi o último exemplo do mate árabe que a gente vai ver. Agora vamos pro próximo exemplo que a gente vai tratar nesse vídeo, que é o mate de Boden. Esse nome foi dado em homenagem ao jogador inglês Samuel Boden. Ele viveu no século XIX, e teve uma partida onde ele foi capaz de executar um mate como esse, e essa partida ficou extremamente famosa. E é por isso que a gente dá o nome desse mate em homenagem a ele. A gente vai ver um exemplo nessa partida logo em seguida até. Então o mate de Boden, o tema é o seguinte, a gente vai usar dois bispos pra dar checkmate no rei adversário, de modo que a gente posicione os bispos pra colocar o rei adversário dentro de uma espécie de fogo cruzado, de modo que ele não vai ter pra onde fugir, os únicos quadrados pra onde ele poderia ir vão estar ocupados por peças amigáveis, né, peças do próprio adversário. É por isso que nessa posição aqui, pra exemplificar o tema, tem uma torre aqui e um cavalo aqui. O que a gente tem que perceber é que esse bispo posicionado em F4 já cobre toda essa diagonal, e aí o rei fica meio sem opções de quadrados de fuga. E aí quando a gente entrar com esse outro bispo em A6, vai ser um check que já cobre o único quadrado pra onde ele poderia ir, e com o suporte desse bispo, né, a gente coloca o rei dentro daquele fogo cruzado que eu falei, e isso aqui é checkmate. Só pra fazer uma breve desambiguação, existe também um outro tema, que é o mate de bispo duplo. Mas esse tema não envolve peças amigáveis do oponente bloqueando o quadrado de fuga do rei. O mate de Boden, que é o que a gente tá vendo agora, necessita que existam algumas peças aqui pra impedir o rei de fugir pra cá ou pra cá, né. Então ok, esse é o tema, agora vamos ver os exemplos. Então essa aqui é a partida que eu citei, ela aconteceu entre Schroeder e o próprio Boden em Londres em 1853, então ainda mais no fundo do baú do que aquela última, e foi nessa partida que o Boden conseguiu executar a sequência que deu o nome ao tema do checkmate, né. Então ok, nessa posição as pretas jogam, mais uma vez eu te encorajo a tentar resolver sozinho, se você ainda não vê a solução. Então o que a gente tem que perceber mais uma vez aqui, é que existe aquele tema, tem duas peças bloqueando esses quadrados de fuga aqui pro rei adversário, a gente já tem um bispo cobrindo uma diagonal perto do rei, então pra fechar o tema do mate de Boden, a gente só precisaria conseguir dar um check nesse quadrado, né, pra dar um check com o bispo aqui, e ia ser checkmate, o problema é que ele tem esse peão na estrada, né, e é graças a essas observações que a gente encontra o lance certo, né, a gente vai ver o lance dama toma c3 aqui, que é a continuação correta, quando a gente perceber que esse lance vem com a ideia de forçar esse peão a mover, pra abrir essa diagonal e a gente poder entrar com o bispo, e esse aqui vai ser checkmate. Então vamos pro próximo exemplo. Esse aqui já é um exemplo muito engraçado, e vai ter um pouquinho de história pra eu te contar. Essa posição que você tá vendo aconteceu numa partida na Copa da Islândia, que tá acontecendo nesse ano, né, essa partida aconteceu há poucos dias. Com as peças brancas aqui, tá o GM Helge Grettersson, e com as peças pretas, outro GM, Janis Stefansson. Nessa posição aqui é a vez das brancas, e o grande mestre Stefansson acabou de jogar o lance g4, atacando o cavalo, e pendurando checkmate em dois movimentos. Então não é todo dia que você vê algum jogador desse nível fazendo esse tipo de lance, né, pendurando mate em dois. E eu selecionei essa partida aqui exatamente porque é um mate no tema que a gente tá estudando, que é o mate de Boden. Aqui é bem similar ao exemplo que a gente acabou de ver, a gente já tem um bispo cobrindo essa diagonal, tem duas peças do lado do rei bloqueando o quadrado de fuga, se a gente conseguisse dar um check com esse bispo aqui, já seria mate, só que tem um peão no caminho. Então o lance que a gente precisa jogar aqui é, dama toma e seis, check, a única tentativa que seria bloquear, a gente teria como tomar com a dama e esse checkmate, e se ele tomar como peão, se ele aceitar o sacrifício da nossa dama, aí bispo g6 é checkmate de Boden. Então já é bem interessante, né, que é um GM pendurou mate em dois numa posição como essas, mas você vai ficar atônito mesmo quando eu te disser que nessa posição aqui, em vez de jogar aqui dama toma e seis, que é o lance que força checkmate em dois movimentos, o branco jogou cavalo pra d2, e perdeu a oportunidade de dar mate em dois. Então um GM pendurou mate em dois, e o outro não viu e não jogou. Com que frequência você vê um evento como esse acontecendo numa partida de alto nível, assim, né, achei muito engraçado isso. Mas enfim, inclui esse exemplo aqui só porque ele é um tanto cômico mesmo, e porque ajuda a ilustrar o tema que a gente tá vendo também. Então ok, vamos pro próximo agora. Bom, aqui a gente tem mais uma posição onde acontece aquele cenário, tem duas peças cobrindo o quadrado de fuga do lado do rei, a gente tem um bispo que cobre uma diagonal, e a gente tem um outro bispo aqui, que poderia ocupar essa outra diagonal dando um check, que já seria mate. O problema, mais uma vez, é que tem um peão no caminho. Então mais uma vez a gente vai resolver do mesmo jeito que nos exemplos anteriores, a gente vai fazer um sacrifício pra liberar o caminho pra gente poder dar o check mate. Então o lance certo aqui é dama toma c6 check, ele tem que tomar a dama, não tem nenhuma peça que possa interpor esse check aqui, e não tem pra onde eu refugio uma vez que o bispo tá cobrindo os outros quadrados. E uma vez que ele aceita, abre essa diagonal e o nosso bispo pode vir pro quadrado de a6, e vai ser check mate. Então esses exemplos até ajudam a ilustrar como esse tema de check mate acontece na prática, envolve muitas vezes um sacrifício de dama pra abrir uma diagonal, pra o bispo poder ocupar e levar o mate. Então vamos pro próximo tema de check mate que a gente vai ver hoje, que é o mate de Pillsbury. O nome mate de Pillsbury é dado em homenagem a um jogador americano, chamado Harry Nelson Pillsbury, que viveu a maior parte da vida dele na segunda metade do século XIX. Ele conseguiu executar esse tema numa partida, que a gente vai ver também em um dos exemplos, e aí graças a isso ficou bastante famoso e a gente dá um nome em homenagem a ele. Então esse tema acontece quando a gente tem um rei adversário que tá na posição de ter feito o rock, só que tem uma coluna G aberta levando a esse rei. E aí a gente vai combinar um bispo e uma torre pra dar o check mate da seguinte forma. Como o bispo cobre toda essa diagonal aqui, se a gente colocar uma torre em G1, nesse caso vai ser um check, não tem como ele bloquear e não tem pra onde fugir. E esse aqui é o tema do mate de Pillsbury. Então agora vamos pra exemplos ver como isso acontece em partidas reais. Então nessa posição aqui a gente tem uma combinação bastante parecida com a do tema que a gente acabou de ver. A diferença é que a coluna G não tá aberta ainda, né? Tem esse peão no caminho. Mas se a gente perceber que o bispo aqui ataca G7 e a torre também, a gente percebe que a gente pode só tomar esse peão com a torre mesmo. E aí isso é um check, o forço rei é mover pra esse quadrado, é o único lugar, né? E aqui a gente tá bem perto de conseguir executar o mate. O problema é que se a gente mover essa torre pra qualquer lugar, de modo que só, assim, revele um check do bispo, ele vai poder bloquear. E aí fecha nossas vias de acesso ao rei dele, não vai funcionar. Então a solução aqui não é tão simples quanto voltar a torre pra qualquer lugar, como G1, por exemplo. Porque nesse caso, só é um check do bispo. Ele vai poder bloquear facilmente e agora é o preto quem tá melhor. Então o que a gente precisa perceber é que nessa posição, a gente tem que fazer um lance bem mais forçado, pra que ele não possa resolver os problemas de modo tão simples. A gente aqui tem que sacrificar a nossa torre com o lance, torre pra G8, check duplo. É com isso aqui que a gente tá contando? Porque é um check da torre e do bispo ao mesmo tempo. Então ele não pode só bloquear o check do bispo, porque ele ainda estaria em check pela torre. Ou seja, o único lance legal nessa posição é aceitar aqui. E agora sim ele entra naquela posição perfeita do tema, e a gente traz a outra torre que a gente tem pra G1, e aqui vai ser check mate. Então vamos pro próximo exemplo. Essa posição aqui já lembra bastante o tema que a gente acabou de ver. A diferença é que esse bispo parece estar na diagonal errada, né? Nos exemplos que a gente já viu até agora, o bispo tá sempre ao longo dessa diagonal aqui, né? Enquadrados como esses. Mas isso não é problema, a gente vai resolver isso facinho. Essa posição aqui é a que aconteceu na partida entre o Harry Pillsbury e o oponente de pretas Francis Lee. Aconteceu em 1899. Nessa posição, o Pillsbury acabou de sacrificar a dama dele em F3 pra liberar o acesso da coluna G. E aqui ele joga torre pra G1, check. Força o rei adversário a mover pra H8. E a gente vai realocar esse bispo pra diagonal certa da seguinte forma. Aqui a gente vai dar mais um check. Força o rei a voltar pro caminho da torre. E aí quando a gente mover o bispo, vai ser aquele check pra onde ele não tem pra onde ir. O único lance legal aqui seria bloquear com a dama em qualquer um desses quadrados. E aí a gente vai tomar e vai ser check mate agora. Então vamos pro último exemplo desse tema de mate que a gente vai ver. Essa posição aqui eu também tirei de uma partida real, que aconteceu em 2006, entre Savick e Hadarievick. Mais uma vez a gente tem aquele cenário, onde esse bispo aqui deveria estar mais ou menos nesse quadrado ou nesse, né? Pra gente poder executar o mate no tema normal. Mas a gente vai resolver de modo bem similar, né? A gente vai realocar o bispo pra essa diagonal via esse check aqui. Pra forçar o rei a vir pro caminho da torre. E aí quando a gente mover esse bispo pra F6 ou E5, né? Não importa o quadrado, vai ser um check descoberto. O único lance legal aqui é bloquear com a dama, que só atrasa o mate. Agora a gente toma com a torre e termina a partida. E vamos pro próximo tema de check mate. Então o último tema de mate que a gente vai ver hoje é o mate de Damiano. Esse nome é dado em homenagem a um jogador do período da Renascença, Pedro Damiano de Odemira. Ele foi o primeiro a publicar esse tema de check mate em 1512. Então esse é um dos temas de check mate mais antigos da história. Ah, e se eu não mencionei, Odemira é uma cidade em Portugal, né? Então o Damiano era um jogador português. E o tema nomeado em homenagem a ele acontece da seguinte forma. A gente precisa de um peão cobrindo quadrados próximos do rei adversário. E aí a gente vai usar a nossa dama nesse quadrado aqui em H7 pra dar o check mate. Então nessa posição o tema é só dama H7 mate. A dama dá um check com suporte do peão e também o peão ajuda a cobrir o outro quadrado de fuga que a dama não cobre. Uma curiosidade sobre esse tema é que quando o Damiano publicou sobre isso lá em 1512, a posição que apareceu não incluía um rei, né? Ele não colocou um rei pras brancas. Então em muitas bases de dados aí você não vai achar a posição original como ele descreveu porque essas bases não aceitam posições ilegais. Mas enfim, só pro nosso exemplo aqui eu coloquei um reizinho em G1 que o Damiano deve ter esquecido pra gente entender o mate. Então agora vamos ver os exemplos pra entender como isso aqui acontece em partidas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma posição só um pouquinho mais complicada que aquela do tema que a gente acabou de ver. Aqui a gente já percebe que a gente tem aquele peão em H6 que é necessário cobrindo esses quadrados aqui importantes. E se a gente conseguisse, né, dar um check nesse quadrado aí já ia ser aquele check mate. Só que pra forçar isso, primeiro a gente precisa atrair o rei adversário pra coluna H, de modo que a gente possa acessar a coluna H com a Dama já com check pra que ele não tenha como impedir. Então aqui se a gente tentasse, né, Dama H5 ameaçando Dama H7 mate as pretas resolvem isso de modo muito simples, né, porque elas têm esse check extremamente chato em A1 com a torre aqui. Então o que a gente precisa fazer nessa posição é fazer com que o lance Dama pra H5 venha com check pra que ele não tenha tempo pra resolver nenhum problema. E é por isso que aqui a gente joga o sacrifício torre pra H8 check. O único lance legal aqui é aceitar a torre e agora a manobra Dama pra H5 vem com check e quando ele voltar a gente joga Dama H7 mate. E vamos pro próximo exemplo. Essa posição aqui eu também tirei de uma partida real aconteceu entre Alexander Baburin e Utut Adianto em 1993. Se você tiver que resolver só um exemplo de todos que eu mostrei nesse vídeo que seja esse, porque esse é o mais interessante de todos. Então eu realmente te encorajo a pausar o vídeo nesse ponto e tentar resolver por si mesmo porque essa é uma das posições que tem uma das soluções mais inusitadas e engraçadas e também não é tão difícil de achar assim. Só é algo bem pouco usual mesmo, como a gente vai ver. Então nessa posição aqui o que a gente precisa perceber é que pra executar o mate de Damiano a gente precisa transportar essa Dama aqui de A8 pra H2. E aí a gente começa a se perguntar como fazer isso, né, porque a Dama tá tão longe e se a gente tentar alguma manobra maluca assim como essa o branco tem tempo mais que o suficiente pra impedir que a gente consiga até ameaçar o checkmate ao longo da coluna H. Então o que a gente precisa fazer aqui é um lance bem mais forçado. Nessa posição a gente tem que jogar torre pra H1 check e sacrificar a nossa torre pra atrair o Rei dele pra coluna H. Aí você fala, ok, mas como isso ajuda essa Dama a vir parar nesse quadrado, né? A gente moveu o Rei, mas não parece ter feito muito progresso nesse sentido. Aí você considera o lance torre pra H8 check de novo e força o Rei a voltar, é o único lance legal. Então tudo isso aqui é forçado. E aí nessa posição, por mais engraçado que seja, a gente vai fazer o lance torre pra H1 check e dar a outra torre pro branco também. Tudo isso pra liberar o caminho pra Dama poder vir pra H8, nesse caso como as torres já foram sacrificadas do tabuleiro, o caminho tá livre pra gente jogar Dama H8 com check e uma vez que ele moveu o Rei de volta, agora Dama H2 vai ser checkmate. Então a maneira com que a gente libera o caminho pra Dama chegar em H2 é sacrificando um par de torres. Então essa é uma solução bem inusitada. E vamos pro próximo que vai ser o último exemplo de checkmate no tema do mate de Damiano que a gente vai ver nesse vídeo. Então nessa posição aqui, uma vez que você já viu a ideia do exemplo anterior, deve ser mais fácil encontrar a solução. O que a gente precisa perceber é que os elementos pro mate de Damiano ainda não estão completamente no lugar, né? Tá faltando um peão nesse quadrado, por exemplo. E com isso a gente já considera o lance cavalo pra G3 check. O que isso faz é, em primeiro lugar, enforcar o Rei e a Dama. Então ele meio que tem que aceitar aqui, senão ele vai perder a Dama. Só que se ele aceitar o peão, aí a gente vai tomar de volta com um check descoberto dessa torre e posicionando esse peão no quadrado certinho pro mate de Damiano. E aí quando ele mover de volta, agora você já deve conhecer a ideia e já deve estar sabendo o lance que a gente vai jogar aqui, né? A gente vai jogar a torre pra H1 check, ele vai tomar. A gente vai jogar a torre H8 check, ele volta. A gente dá a outra torre, ele vai tomar. E agora a gente vai jogar a Dama H8 check e quando ele voltar pro quadrado é aquela mesma sequência, a gente joga a Dama H2 mate. Aqui, tecnicamente, dava pra ter prolongado mais um pouquinho, né? Porque depois desse segundo sacrifício de torre e a gente dá esse check aqui com a Dama, ele poderia bloquear, né? Mas se só prolonga por mais um lance, vai ser checkmate da mesma forma. Então é isso. Esses foram os quatro temas de checkmate que eu queria mostrar pra você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Esses últimos exemplos eu acho que foram bastante divertidos. Como eu falei naquele primeiro vídeo sobre temas de checkmate, esse conhecimento vai te ajudar bastante a manter o seu sentido aranha ligado aí pra quando uma posição parecida com essa aconteceu na sua partida. E aí você conseguir executar um mate como um dos temas que eu mostrei aqui. Se você conseguir, deixa aí nos comentários. Vai ser bem interessante ver como aconteceu na sua partida. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma